Olá, tudo bem? Hoje é dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira, de volta com o quadro de notícias que não pôde rolar na sexta-feira passada, mas estamos aqui de volta, dia de dar aquela varrida nas notícias dessa semana, com a Gabriela. Uhul, muito bom estar de volta! E aí, gente? Então vamos lá. Bora! Lu, o YouTube, você me falou que o YouTube vai começar a temporada em Las Vegas. Hoje eu fiquei, pô, volada, que você falou que são mais de 40 shows em Las Vegas e que está tudo esgotado. O que você espera desses shows aí, hein? Cara, eu nem sei se chega a 40 shows, 30, mas é uma quantidade imensa, né? É uma temporada para celebrar o aniversário, nem sei quanto tempo, porque teve pandemia, então atrasou, do Atom Baby, que para mim é o melhor disco do U2. Inclusive, o U2 lançou uma música nova, hoje, uma música nova que se chama Atomic City, uma música inédita. Então eu não posso dizer se eu gostei ou não, porque o vídeo é gravado na quinta, então eu ainda não escutei a versão oficial, né? O que eu escutei foi uma versão no YouTube de um show que eles fizeram, um show surpresa em Las Vegas. O som, assim, não é legal, não dá para fazer uma crítica em cima daquilo, mas, a princípio, eu realmente gostei dessa música nova do U2. Segundo o Bono, a canção foi inspirada no pós-punk, do final dos anos 70, em artistas como Blondie, The Clash, entre outros. Como eu falei, a faixa se chama Atomic City, que é um antigo apelido de Las Vegas, né? Durante aquele período em que Las Vegas servia como lugar de testes da bomba nuclear, né? E o turismo acabou aumentando muito também por conta dos jogos de azar e também pela possibilidade lá dos curiosos poderem assistir um pouco desses testes nucleares, né? E o último disco de inéditas do U2 foi Songs of Experience. Então depois eles lançaram aquele disco que eu fiz até resenha no canal, um disco quádruplo com regravações de músicas antigas, mas de músicas originais, o U2 está devendo já há um bom tempo um disco de inéditas, né? E eles fizeram no último sábado, foi no último sábado disso, ou no dia 16, então não foi no último, foi no penúltimo, eles fizeram um show surpresa em Las Vegas, na Fremont Street, o mesmo lugar onde 36 anos atrás o U2 gravou o videoclipe de I Still Haven't Found What I'm Looking For. E foi lá que eles fizeram essa performance que está no YouTube, que foi a que eu escutei, embora o som não esteja muito bom. E o videoclipe contou com a presença do baterista Larry Mullen Jr., que não vai participar dos shows do U2 por problemas de saúde, mas ele estava no videoclipe, os shows do U2, o baterista vai ser o Bram Vandenberg, que é um baterista holandês. O Larry Mullen fez cirurgia nas costas, ele há muitos anos está sofrendo com problema na coluna, então ele não vai ter como fazer esses shows em Las Vegas. A temporada começa hoje, dia 29, na arena, é uma arena esférica chamada MGM Sphere, que é do grupo MGM, eles têm um hotel grande lá em Las Vegas, e a turnê vai se chamar U2, U-V Atom Baby Live at Sphere. Eles vão fazer shows lá até o dia 16 de dezembro. É lógico que vai ter intervalos entre os shows, mas é muito show. Parece que ainda tem ingresso à venda, pelo que eu vi, com cambista, né? Porque para comprar o ingresso, você ainda tinha que fazer parte da pré-venda no Ticketmaster. Eu não ia assistir esses shows, mas de brincadeira eu escrevi meu e-mail lá, e tudo que eu recebi da Ticketmaster é que eu não fui selecionado para comprar os ingressos. Então, quem estiver lá em Las Vegas vai gastar uma grana para esse show, e eu também fico meio assim, porque eu acho que o Ticketmaster é uma banda tão coesa, aquela coisa que eu fico muito desanimado de assistir um show sem o Larry Mullen Jr. O Bono já andou falando que eles vão sair em turnê depois dessa temporada em Las Vegas, no ano que vem, e aí sim o Larry Mullen provavelmente vai participar desses shows ao redor do mundo, então eu acho que vai ser uma coisa mais interessante. E o que eu espero desse show seria mais ou menos uma remontagem da turnê do Atom Baby. Aliás, ontem teve um vídeo do Atom Baby aqui no canal, eu mostrando a caixa, e foi totalmente por acaso, porque eu gravei aquele vídeo duas semanas atrás, eu nem me toquei que essa turnê ia estrear, então foi coincidência mesmo. E eu assisti a turnê do Joshua Tree, que passou aqui pelo Brasil, eles fizeram uma coisa muito parecida com a época da turnê, no final dos anos 80, eles cantaram Joshua Tree na íntegra, eu não sei como vai ser o Atom Baby, se eles vão cantar o disco na íntegra, ou se eles vão seguir mais ou menos o repertório da turnê original, lá de 91, 92, 93. Os cenários, eu acredito que eles usem alguma coisa parecida, porque foi uma turnê muito grandiosa, eu acho que essa turnê do U2, o Atom Baby, junto com a Steel Wheels, dos Rolling Stones, foram as duas turnês que remodelaram a história dos grandes shows de rock, com aqueles cenários grandiosos, bonecos infláveis, iluminação, fogos de artifício, passarelas, etc. Então eu não sei, estou curioso para ver qual vai ser o repertório, e a casa de shows é muito impressionante, dizem que tem o maior telão do mundo, e a resolução do telão é 18K, a gente fica aqui na TV, é 4K? Eu nem sei o que é isso, é muita perfeição, me incomoda na TV, eu guardo aquela coisa mais... Mais nítido que o nosso olho. Ah, não, imagina 18K, né? Caraca! E a princípio, você falou 40K, tudo, vão ser 25 noites, se eu não estiver enganado, e se não tiver shows extras. Haja gás, hein? Legal saber que eles estão com gás de fazer isso, ainda vão fazer uma turnê depois. É, há muito gás para ganhar uma grana, né? Pós-pandemia. E falando nisso, o Queen também começa a turnê nos Estados Unidos nessa semana. Pois é, o Queen com Adam Lambert, a turnê se chama Rhapsody, já é uma turnê antiga, que já rodou a Europa, Reino Unido, até os Estados Unidos, mas vai ter uma coisa diferente aqui, que o Brian May falou, e ele falou que o show vai ser expandido e atualizado com relação aos shows anteriores. Eles prometem um show ainda mais ambicioso nas palavras da banda. A turnê começa agora dia 4 de outubro em Baltimore, numa arena em Baltimore, no estádio de Maryland, vai ser os dias 4 e 5 de outubro, esses shows. Depois eles vão partir, vão para Toronto, Detroit, Nova York, duas noites no Madison Square Garden, Boston, Philadelphia, e terminem em Los Angeles nos dias, nos dias 11 e 12 de novembro. Terminem em Los Angeles, no BMO Stadium. Dias 12 e 13 de outubro, os shows acontecem no Madison Square Garden, em Nova York, né? E o Brian May explicou em um comunicado, abre aspas, ainda chamamos o nosso show de Rhapsody Tour, mas o conteúdo evoluiu enormemente desde a última vez que você ouviu. Novos brinquedos, novos takes, mas todos os sucessos e muito mais. O Adam Lambert se acrescentou, considero uma bela reviravolta do destino ter sido colocado em um caminho que me alinhou com Brian e Roger. Mal posso esperar para fazer uma turnê pela América do Norte. Mais uma vez, ao lado de duas lendas incrivelmente talentosas que são Brian May e Roger Taylor. E o baterista Roger Taylor disse, Adam é certamente uma verdadeira força no palco. Não tem sido nada além de uma jornada extremamente divertida e agradável com ele. Ele é simplesmente um dos melhores vocalistas do mundo. Fato, né? E além dos três, o Queen lá se completa com o tecladista Spike Edney, que já tocou no Queen, né? Desde, acho que 85, 86, ele está no Queen. Não sei nem se antes na turnê do Hot Space. Também tem o baixista Neil Faircloth e o percussionista Tyler Warren, né? Então, vamos ver. Tomara que o Queen venha ao Brasil em algum momento, né? Eu acho que o Queen tem cheiro de rock em Rio, né? Quem sabe ano que vem. Eu nunca vi o Adam Lambert. Você gosta dele? O que você acha dele? Gosto muito. Eu também gosto. Já falei até em vídeo com o Biofá, tudo. O Biofá não gosta, mas é uma coisa assim que é comum, né? Tem gente que diz que parece uma banda cover. Eu acho o maior barato. O Queen já teve o Paul Rogers como vocalista e eu adoro o Paul Rogers, né? Do Free, do Bad Company. Mas é totalmente diferente a vibe dele. É, é. O Paul Rogers é aquela coisa mais assim um rock tradicional dos anos 70. O Adam Lambert é mais Broadway, mais não sei o quê. E eu acho que, não estou dizendo que o Adam Lambert é mais importante que o Paul Rogers, não é de jeito nenhum, mas eu acho que o Queen com o Adam Lambert funciona melhor. Tem mais a ver. Mas eu também, assim, eu entendo perfeitamente quem não goste, sabe? Quem acha meio over. É, é. Bom, Luiz, se por um lado o Queen e o Tilton estão bombando aí, iniciando o turnê, o Bruce Springsteen teve que adiar todos os shows de 2023. O que aconteceu aqui? Pois é, a gente já falou algumas semanas atrás que ele teria adiado todos os shows de setembro, mas agora o médico deu recomendação para ele adiar a turnê inteira, todos os shows que ele faria nesse ano de 2023. Ele está tratando uma úlcera péptica, né? Uma úlcera gástrica, um tratamento que já está durando algumas semanas, mas todos esses shows vão acontecer em 2024. Quem comprou o ingresso vai poder assistir em 2024. Quem não puder vai ter o reembolso, é só pedir lá no site da Ticketmaster, né? E o Bruce Springsteen escreveu nas redes sociais. Obrigado a todos meus amigos e fãs pelas boas vibrações, bons votos, coragem e apoio. Estou me curando e não posso, mal posso esperar para vê-los no ano que vem. É, e o Ringo Starr também caiu do palco, né? Deus me livre, o que está rolando? Pois é, o Bruxa está solto, o Ringo Starr, ele caiu durante uma apresentação na quarta-feira, na quarta-feira da semana passada, dia 20, um show que ele estava fazendo no Novo México, né? Com a sua All Star Band no Rio Rancho Events Center e ele tropeçou no meio do show. Tem vídeo para quem quiser ver aí na internet, né? Ele tinha ido lá para os bastidores, aí quando ele voltou lá correndo, porque o Ringo é um showman daqueles que ficam correndo tudo e na volta ele bateu com o pé em um desnível do piso, estava lá marcado com uma fita amarela, como costuma acontecer, né? E ele acabou caindo, e um pouco antes dele cantar Give Peace a Chance, uma música do John Lennon, mas foi tudo numa boa, ele não se machucou, ele se levantou e até brincou, ele falou, eu caí só para dizer isso para vocês, deem uma chance à paz. Aí foi aplaudida, aquela coisa toda, e é isso, não é uma consequência maior. Graças a Deus. Então, vamos para uma notícia boa, o Bruce Dickinson anunciou um novo álbum, shows no Brasil. Pois é, ele anunciou que vai lançar um novo álbum solo, se chama The Mandrake Project, vai sair no começo de 2024, ainda não tem uma data certa, o disco reúne o Bruce Dickinson com seu produtor de longa data, o Roy Z, e esse será o sétimo álbum solo do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, e o primeiro em 19 anos, o último foi o Tyranny of Souls de 2005, e o Bruce Dickinson disse, Roy Z e eu planejamos, escrevemos e gravamos anos, estou muito animado para que as pessoas finalmente escutem, estou ainda mais animado com a perspectiva de cair na estrada com essa banda incrível que montamos para poder dar vida a esse projeto, estamos planejando fazer o máximo de shows que pudermos, em tantos lugares quanto é possível para o máximo de pessoas que conseguimos atingir, The Mandrake Project realmente é, bem, tudo será revelado em breve, e ele já anunciou shows no Brasil, Curitiba, no Live Curitiba 24 de abril, Porto Alegre no Pepsom Stage 25 de abril, Opera Hall de Brasília 27 de abril, Arena Hall de Belo Horizonte 28 de abril, o Quali Stage aqui no Rio de Janeiro no dia 30 de abril, Quinta Linda em Ribeirão Preto dia 2 de maio, e o Vibra São Paulo no dia 4 de maio. E Lu, outra lenda do rock, Ozzy Osbourne, também quer lançar um álbum, você acha que seria a despedida dele? É, eu acho que sim, resta ele conseguir lançar o álbum, né, coitado, porque a gente já falou aqui em outros vídeos, ele está passando por muitos problemas de saúde, aí há pelo menos 5 anos, inclusive ele fez uma cirurgia agora, bem recentemente, e parece que é a última, a última para consertar esses problemas de coluna, ele teve que cancelar muitos shows nos últimos anos, né, mas, enfim, ele quer gravar mais um álbum de estúdio e fazer uma turnê, foi o que ele disse a Metal Hammer, né, após essa suposta última cirurgia, ele disse, eu gravei dois álbuns recentemente, mas quero fazer mais um e depois voltar à estrada, estou apenas começando a trabalhar nisso e gravaremos no início do próximo ano, quero aproveitar meu tempo. Muitos problemas de saúde, como eu falei, ele está diagnosticado com Parkinson, ele também está sofrendo problemas crônicos na coluna, precisou até extrair um coágulo nas pernas nos últimos anos, mas mesmo assim ele quer voltar aos palcos, né, o seu último show aconteceu no fim de 2018, e depois tudo foi adiado, cancelado, inclusive o show que ele ia fazer no Power Trip, né, que ele acabou tendo que cancelar. E surgiram alguns rumores de que o Ozzy Osbourne se apresentaria de cadeira de rodas no palco, né, mas a Sharon Osbourne, a sua esposa, a sua empresária, disse que não tem chance disso acontecer. E eu quero aproveitar aqui o momento para fazer um agradecimento para uma coisa muito legal que eu ganhei do Vitor Guilherme, né, ele é de Santa Catarina, ele me mandou aqui um bilhete, é muito bacana porque eu gravei um Conversa de Botequim com o Biofá mostrando uma revista bis antiga, né, e ele se animou para me enviar revistas antigas da coleção dele. Que maneiro! Ele me enviou aqui tudo isso, Guitar Player, pelo que eu vi o Vitor, ele é do metal, né, porque está aqui, Metal Heads, Rock Brigade, os melhores do ano, Nirvana, está aqui, março de 92, está aqui, cover baixo, Jaco Pastórios, esse presente é a sua cara, hein? Está aqui, Bish, pôster, o Monsters of Rock de 1994, aqui o Rock Brigade com Pantera, com Iron Maiden, o Top Rock aqui com o Ramones, enfim, muita coisa legal, eu recebi aí ontem, ainda tem que ver com calma, mas certamente vamos mostrar isso, fazer conversa de Botequim, e obrigado aí ao grande Vitor. Legal, e Lu, em breve, aquele disco novo, né, dos Rolling Stones e o Keith Richards aproveitou para detonar a música pop, o que ele falou? Pois é, ele disse que considera a música pop uma porcaria, entre aspas, né, porcaria palavras dele, ele disse, gosto de ouvir pessoas tocando instrumentos, é isso, eu não gosto de ouvir música de loja, de varejo, como são conhecidas, aquilo que você ouve em elevadores, ele disse isso ao The Telegraph, né, e continuou, eu não quero começar a reclamar de música pop, sempre foi uma porcaria, esse é o ponto, eles fazem da maneira mais fácil e barata possível, e assim sempre soa a mesma coisa, tem pouco sentimento nela, e ele também aproveitou para detonar o rap, o hip hop, ele disse, eu não gosto muito de ouvir pessoas gritando comigo e dizendo que isso é música, também conhecida como rap, eu consigo ouvir o suficiente disso sem precisar sair de casa, e, bom, é lógico que pelo contexto o que Frischer se referiu a música pop produzida hoje, né, que realmente, você escuta essas músicas, às vezes sem querer, você está no shopping, está em algum lugar, você fala, cara, é a mesma música, é a mesma batida, o mesmo autotune lá na voz, ou seja, tudo igual, e realmente isso daí é verdade, tem gente que adora, eu realmente, eu não consigo escutar, é lógico que tem exceções, né, tem gente que faz música pop hoje em dia que é bacana, tipo Harry Styles, por exemplo, mas de um modo geral, eu concordo com Keith Richards. E Lu, quem vai ser o grande homenageado no prêmio da música brasileira de 2024? É, saiu ontem, porque ontem eu tinha, em maia, faria 81 anos de idade, se estivesse vivo, então, esse prêmio, que é o antigo prêmio Sharp, que o Zé Maurício Maquilini idealizou, né, eles resolveram homenagear o Tim Maia na edição de 2024, o Tim Maia morreu em 1998, e essa será a 31ª edição do prêmio, que foi criada em 1987, e que vai acontecer em maio do ano que vem, né, então, o evento voltou a acontecer em junho, agora, depois de um hiato de três anos, né, que a gente teve covid, homenageada foi ao Sione, as cerimônias geralmente acontecem no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e muito legal homenagear o Tim Maia, porque o Tim Maia tem tudo a ver com o prêmio, entre 89 e 98, ele ganhou 13 vezes o prêmio, e agora vai receber essa honraria máxima do evento, né, e os indicados, as diversas categorias, categorias ainda não foram divulgadas, até mesmo porque muita coisa vai acontecer até o final do ano. E os lançamentos, Lu? Os lançamentos, King Gizzard e The Lizard Wizard vai lançar o 25º disco de sua carreira, vai sair no dia 27 de outubro, e vai se chamar The Silver Chord, ainda não há maiores detalhes sobre o lançamento, se vai sair algum single antes, etc, mas vamos aguardar, né, o King Gizzard lança disco pra caramba, acho que eles têm o quê, 10 anos de carreira, e já estão no 25º disco, pra quem é fã, é ótimo, eu confesso que eu não consigo acompanhar. O Madness anunciou o álbum Theater of the Absurd presents C'est la vie, vai sair no dia 17 de novembro, é o primeiro disco de inéditas da banda inglesa em 7 anos, né, o último foi Can't Touch Us Now de 2016, e o primeiro single, o C'est la vie, já foi lançado. Johnny Marr anunciou a coletânea Spirit Power, The Best of Johnny Marr, que sai no dia 3 de novembro, as novidades serão duas faixas inéditas, Somewhere, que já foi lançada, e The Answer, e o disco vai contar com faixas dos álbuns solo do Johnny Marr, grande, eterno guitarrista do The Smiths, esses discos que foram lançados entre 2013 e 2022, né. Vai sair também uma edição de 50 anos do Catch a Fire, do Bob Marley, sai também no dia 3 de novembro, é o quinto disco do Bob Marley, o primeiro lançado pela Island Records no Reino Unido, e foi o disco que colocou o reggae no mundo, né, nos ouvidos do mundo, meio que deixou de ser um estilo lá da Jamaica, pra todo mundo escutar. E essa edição especial vai contar com três CDs ou cinco LPs, vai ter o disco original, um álbum ao vivo gravado no Paris Theater de Londres, e um outro com sessões outtakes, né, de gravações do disco. O R.E.M. anunciou o lançamento da edição de 25 anos do Up, que saiu em 1998, é um dos meus discos prediletos do R.E.M., é uma versão com dois CDs e um Blu-ray, né, o álbum remasterizado, e também tem um show com 11 músicas em áudio pra série de TV Party of Five, e também um Blu-ray com mixagem 5.1. Já existe essa mixagem em um outro lançamento do R.E.M., mas, enfim, não tem Dolby, Atmos, essas coisas, e os fãs estão reclamando por causa disso. Mas paciência, sai no dia 10 de novembro. O Dire Straits vai lançar um box de shows no dia 3 de novembro, se chama Live 1978 ou 1992, 8 CDs ou 12 LPs. Muito bacana pra quem é fã da banda, tem o Alchemy de 83, tem o On The Night de 93, o Live at the BBC, que são em 95, e o Live from the Rainbow Theater, que é um show inédito gravado em 1979, quando o Dire Straits estava lançando o segundo disco, tem participação do Phil Linus nesse show, e o que é mais legal é que o Alchemy e o On The Night estarão em edições expandidas, trazendo os shows na íntegra, porque quando eles foram lançados, ficou resumidinho lá. O On The Night, por exemplo, está o dobro do tamanho agora, e isso eu acho muito legal. E vai sair também um show inédito do Jimi Hendrix no Hollywood Ball em Los Angeles, o show aconteceu no dia 18 de agosto de 1967, o disco sai no dia 10 de novembro agora, são 10 gravações inéditas ao vivo, o show foi gravado cinco dias antes do lançamento do álbum de estreia, o Ariel Experience, cinco dias antes do disco chegar às lojas nos Estados Unidos. Achei esse do Jimi Hendrix bem legal. E os shows, Lu? Quais são os shows anunciados aí? É, nem tão anunciados, na verdade adiados e que ganharam novas datas. Morrissey, né? Ele adiou os shows que faria no Brasil nesse mês, porque ele pegou dengue e ele já anunciou as novas datas. Em São Paulo vai acontecer no dia 22 de fevereiro do ano que vem, no Espaço Unimed, e em Brasília no Opera Hall no dia 24 de fevereiro. Os ingressos comprados continuam válidos e ainda há ingressos à venda para quem decidiu ir. E o Caetano Veloso, que eu já falei algumas semanas atrás, ele anunciou o show do Transa que ele já fez naquele festival Doce Maravilha e ele já tinha anunciado aqui no Rio no Jóquen, na Arena Jóquen nos dias 11 e 12 de novembro e agora ele vai fazer em São Paulo no dia 25 de novembro no Espaço Unimed, né? Existe uma possibilidade de ter um show extra no dia 24. Acredito que tenha porque se não tiver esgotado até agora, apesar dos preços assim absurdos, caríssimos e fora de qualquer sentido, vai acabar esgotando, né? E o que é legal é que os shows têm a participação da banda original do Transa, o Jardim Macalé, o Tuti Moreno, o Áureo de Souza e agora também vai contar com a Ângela Rorô que tocou gaita em uma das faixas do disco, né? No livro que eu escrevi com o título lá do C, a gente dedicou lá algumas páginas do livro para explicar toda a gênese do Transa, que fala sobre toda essa gravação, a participação da Ângela Rorô, né? Então eu acho que é interessante para quem está animado com os shows. E nesse fim de semana, o que vai rolar de show aqui pelo Brasil? Ó, aqui no Rio de Janeiro vai rolar a banda digital do grande guitarrista Tiago Zalinski. Beijo, Zala! Ele está comemorando 10 anos da banda. Os shows acontecem hoje e amanhã, dias 29 e 30, no Calabouço Rock Bar em Vila Isabel, às 20 horas. Os ingressos estão à venda no site da Simpla, ou Simpla, nunca sei qual certo. Acho que é Simpla, eu vou com certeza. E eu recomendo. Em São Paulo, amanhã, dia 30, vai rolar o Encontro de Ivete Sangalo e Rod Stewart. Veja lá. Eu estou rindo, não estou zoando. Não, eu acho que são dois grandes artistas. O que eu acho engraçado é esse encontro, né? E parece que vai rolar dueto, acho que vão cantar sailing juntos, não sei, né? Eles se apresentam no Allianz Park e o show se chama Legends in Concerts, né? É um encontro bem esquisito, mas vai lá, eu acho que vai ser divertido, né? Ainda tem ingressos à venda. E quem quiser uma opção mais tradicional, que eu, era que eu faria se eu estivesse em São Paulo, no mesmo dia, vai rolar o Paulinho da Viola em sua turnê comemorativa de 80 anos no Espaço Unimed e também há ingressos à venda até o momento. É isso, Lu. Chegamos aqui ao fim do nosso vídeo notícias. É isso, obrigado. Valeu, um beijo, galera. Obrigado a quem nos assistiu. Sexta-feira passada não teve, mas hoje teve. Agora, até o final do ano, algumas sextas eu acho que não vou conseguir fazer, mas sexta que vem vai ter. Eu sinto falta quando não rola. Mas é isso, obrigado pela sua audiência e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Queroxia